O Mobiliza desta semana debate a crise hídrica que está afetando uma grande parte do Brasil. Mas como chegamos a este quadro tão alarmante e como podemos reverter a situação? O Rio Grande do Sul também pode ter problemas de abastecimento de água? Mobiliza, neste sábado, uma e meia da tarde.